Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito Aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor Salmo 23 Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Sobre este desce a benção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas, que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Mas, em atenção à tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram E apanharam tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram E encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor, afasta-te de mim Porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram Jesus Palavra da Salvação Pedro passara a vida no lago de Genezaré Conhecia-lhe todos os segredos A pesca resultara em sucesso Seria perda de tempo tentar pescar novamente Porém, por causa da palavra Lança as redes no local indicado E acontece a pesca milagrosa Quando tentamos projetos a partir da ótica humana Ou de nossas preferências O fracasso é provável Quando partimos da palavra Tudo se torna possível E Pedro recebe outra missão Ser pescador de homens No reino que começa Ser dócil e disponível É a qualidade dos discípulos Os apóstolos deixaram tudo E seguiram Jesus Não fomos chamados para coisas fáceis Lançar as redes em águas mais profundas É o convite da igreja hoje A graça de Deus Encaminha os desafios que assumimos Proposta do dia Pescar em águas profundas Significa romper com o comodismo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Dê o joinha em nosso vídeo E compartilhe E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho